Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu Alley Up Topside Pornstar E no vídeo de hoje o Alley Up Topside Pornstar eu tenho que ser muito honesto com vocês Eu não sou muito bom dessa manobra, por incrível que pareça, já desse corrimão de rua Mas eu não tenho assim a base dela mesmo E é engraçado uma pessoa como eu que parece que tem facilidade de explicar as coisas Às vezes eu estou andando de patins e falo Cara, você sabe explicar, você sabe exatamente que é assim, por que você erra tanto É muito complicado isso na minha cabeça Tem muita manobra que eu consigo enxergar de fora Entender exatamente o que o cara precisa fazer Mas quando eu vou fazer eu não consigo aplicar isso Então no vídeo de hoje, além de eu passar essas dicas para vocês Eu também vou estar treinando o Alley Up Topside Pornstar Atualmente eu estou com muito mais facilidade de fazer ele no Switch Tanto de Zero Spin quanto de Alley Up Eu acho muito fácil, tá ligado? Muito fácil mesmo E de Alley Up assim, ó Eu acho realmente mais fácil E o que eu digo é que eu não tenho facilidade realmente nesse Alley Up Topside Pornstar base Mas vamos lá, eu vou tentar conversar com vocês Não tem, sei lá, umas dicas certas É um bate-papo até comigo mesmo O Kinding Grind, vamos raciocinar O Kinding Grind, você pula, mira esse pé Mira esse pé, apresenta assim para o Pé de Fast e dá o Alley Up Fish O pé de Alley Up Fish é o que a gente tem que se preocupar por último dele encaixar Então, se eu miro no Kinding e bato assim o pé e depois encaixo o Alley Up Fish e do All Kind Eu vou tentar, eu mesmo, mandar o Alley Up Topside Pornstar pensando nesse pé da frente Mas como que é esse pé da frente? É tipo um 270 Backslide Então seria vir e bater ele aqui Ah, cara, que complicado Como é que é, Zamba? Pular e pensar nesse pé Pensar no pé como se eu estivesse dando um 270 Backslide E lembrando, vou deixar aqui no cardzinho, tem a dica de Kinding Grind Então você, para essa explicação que eu dei sobre o Kind, como fazer Tem um vídeo de dica de Kind, assiste lá e volta aqui Então, já que eu penso dessa forma, eu posso começar por essa Então eu bato o pé e iria o outro Nossa, complicado, vamos lá Ah, entendi E essa é uma forma de você começar a encaixar o Alley Up Topside Pornstar Pensando nesse pé de 270 Mas tem a segunda forma Tem um vídeo de dica de manobra aqui no canal Que eu ensino o Alley Up Fish Que você põe o pé assim, rapidinho Põe o pé e levanta Você pode dar o Alley Up Fish e pisar o pé atrás Olha Ah, então eu mesmo, além de conversar com vocês E explicar para vocês, eu estou me explicando Porque como eu falei, eu não sou muito bom no Alley Up Topside Pornstar Base Então é isso, então eu posso pensar de duas formas Esse pensar nesse pé de trás Ou como pensar em Alley Up Fish primeiro E depois pisar o pé Cara Pensando, raciocinando comigo O mais fácil que eu encontrei, eu acho Que é realmente bater o pé de Alley Up Fish E depois descer o pé E aí você bate o pé de Alley Up Fish parado E desce o pé Quase cair, quase cair E aí você vai praticando Quando você menos esperar Que eu espero isso Você vai estar pulando com os dois pés Que difícil, mano Eu sou muito ruim dessa manobra Tenho que praticar muito Então você também tem que praticar muito Não desistir Encaixar várias vezes Aí eu curti Aí eu curti E é isso, isso é um bate-papo Não significa que minhas dicas E meu bate-papo Seja a única forma A forma exata É a forma com que eu aprendi E a forma com que eu estou treinando E eu espero que ajude vocês Então São duas formas de pensar Pensar nesse pé de trás E depois dar o Alley Up Fish Ou bater o Alley Up Fish E pisar o pé Pensou nessa forma de você iniciar Começa a encaixar parado várias vezes Várias vezes E aí Começar a ir um pouco rápido Já estou com medo Um pouco rápido Consegui Para mim Isso já é quebrar o gelo Já estou pulando Começa a fazer isso várias vezes Tá vendo? Eu errei Vou seguir praticando Vou seguir praticando Numa boa E cara Na hora que você encaixar um assim Não tem porquê Você não juntar tudo isso Que você está montando No seu cérebro da manobra E tentar um Alley Up Topside Form Star Olha como eu fui Olha como eu fui pelo Alley Up Fish Esse pé de trás não encaixou E foi no Alley Up Fish É a forma com que eu estou indo Vamos de novo Caramba Falei para vocês Esse vídeo hoje É muito bate-papo É muito treino meu Para vocês verem que eu sou patinador profissional E erro muitas manobras Você pode errar Se você é iniciante Então você pode errar várias É não desistir Vamos que vamos Acertar o base Eu gostei Eu gostei Eu gostei Mas eu saí um pouco para lá Então como eu falei Sem preguiça Sem desistir Vamos fazer um bend over E é isso galera Esse sem dúvidas nenhuma Foi um vídeo de dica de manobra muito diferente Não teve dicas Praticamente foi eu Treinando uma manobra Eu espero que Esse bate-papo Faça você sentir vontade De mandar essa manobra Alley Up Topside Form Star Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo do canal Da mesma forma com que eu gosto de fazer para vocês Gostou? Curta, compartilha para os amigos Vamos expandir Me faltou ar Mais e mais A cultura do patins street E é isso E eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal Que é terça-feira A parte 2 Do vídeo 2 Do rolê por Barcelona É que o vídeo 2 Do rolê por Barcelona Ficou tão grande Que eu tive que cortar ele no meio Teve o vídeo 1 E o vídeo 2 Tem parte 1 E parte 2 E é isso Tamo junto E eu vou deixar aqui para vocês a indicação Aqui é o primeiro vídeo de rolê por Barcelona E aqui é o segundo vídeo de rolê por Barcelona Parte 1 Terça-feira que vem É a parte 2 E se inscreva aqui no canal E nossa Treinei A Levo Topside Pornstar Fiu 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 Fiu